Acho que é bacana a gente contextualizar como que a indústria, ou no caso a distribuição, pensa quando ela procura fazer esse tipo de ação com o parceiro, na ponta. Toda empresa, pessoal, toda indústria ou distribuição, porque a distribuição faz isso com o varejo também. Todas essas empresas, elas têm um budget, elas têm um orçamento para poder trabalhar essas ações de merchandising. Então, não é eu quero fazer e eu vou fazer. Isso geralmente está com o departamento de marketing, pessoal. Eles têm um orçamento específico e aí, dentro desse orçamento, eles vão poder fazer ações junto com esse parceiro. E aí, para fazer essas ações, eles têm que identificar quais são as melhores oportunidades. Porque assim como o distribuidor, quando ele faz uma ação de merchandising com a indústria, ele procura, por exemplo, a melhor ação possível para ele lucrar mais, a indústria também faz isso, pessoal. Ela não faz isso de mão beijada. Ela procura onde, por exemplo, o produto vai estar melhor posicionado, onde vai render mais vendas, onde ela vai ter maior retorno. E aí, para ela poder fazer isso, o distribuidor, vamos pensar, vamos fazer essa análise de indústria e distribuidor. O distribuidor, ela tem que dar insumo para a indústria saber aonde que é melhor ela aplicar essas ações. E aí, no mercado, né, isso não é tão comum, mas é bacana até difundir esse termo, a gente tem um documento que chama Broadside. Esse documento é um documento onde, por exemplo, a distribuição ou o varejo, ele tem que ter, explicando quais são as ações de marketing, as ações de venda que ele vai ter no ano. Então, a disposição de todas as ações comerciais e de marketing que ele tem no ano. E aonde que esse parceiro pode entrar como um parceiro, onde que ele pode investir dentro dessas ações. Então, eu vou dar um exemplo. Ele tem lá, de janeiro a dezembro, todas as ações comerciais que vão existir no ano, no negócio dele. Aí, isso pode ser diferença de empresa para empresa, segmento para segmento. E, por exemplo, no Natal, no Natal, a gente vai ter essas ações assim. Vai ter ação no PDV tradicional, vai ter ação no site, vai ter ação nas redes sociais, vai ter ação nos carros de entrega. E aí, é como se fosse um pacotinho, né? A indústria, ela olha e fala assim, ah, eu vou querer colocar 200 mil reais nessa ação. Ela escolhe. Então, é bacana que a gente, é bacana mostrar quais são as opções, porque fica mais fácil o cara escolher aonde que ele interage, e fica mais fácil eu expandir isso para vários parceiros. Porque pensa, por exemplo, eu trabalho, vamos supor uma distribuição, ele trabalha com N indústrias. Não tem como ele fazer parceria só com uma. Não é nem interessante para ele, ele tem que fazer parceria com várias. E aí, quando ele pensa nesse Broadside, ele tem que pensar em trazer a maior quantidade possível de parceiros para ele ter um lucro melhor, e aí esses parceiros também terem mais opções de interação dentro dessas ações comerciais, dessas ações de venda, né? E é bem comum, Arthur, quando a gente, aqui na live, quando a gente fala isso para as empresas, muitas não têm isso. Então, sim, muitas não têm departamento de marketing, infelizmente, mas no mínimo tem que ter essa disposição de quais as ações vão acontecer no ano, e como que esses parceiros podem participar junto para ficar mais fácil essa parceria existir. Porque não existe, assim, pessoal, ações de merchandising é tudo bem planejado. A indústria, por exemplo, já tem que ter um planejamento muito anterior para ela ter a disposição do budget, para ela, por exemplo, criar as peças de, vamos supor que ela vai fazer uma comunicação, ela tem que ter tempo para ela pensar na comunicação disso. Então, quando a gente tem mais retorno, que ela vai ter... É, também, assim, as pessoas acham que essas ações, quando a gente fala ações de merchandising, ah, eu vou te dar aí, sei lá, vou te dar, sei lá, mil reais para você fazer uma ação. Gente, tudo tem que ter retorno, não tem nada sem retorno. E quanto mais tempo planejado, maior tempo planejado anteriormente, é mais fácil eu conseguir essas ações. Então, por exemplo, no começo do ano, já tem que ter esse documento pronto e já tem que levar para todo mundo. Olha, se você quiser já se planejar para a ação de março, para a ação de Black Friday, que a gente vai ter agora, a indústria, se ela quiser, ela já pode pensar nisso no começo do ano e já deixar isso pré-planejado. Então, é bacana ter esse conceito. O que é Broadside? O que é esse documento? Por que é importante toda empresa ter? O PDV físico não foge muito disso. Existe, sim, planejamento. Infelizmente, tem empresas que não fazem. Mas ainda bem que a maioria que eu vejo tem. E os grandes players, com certeza, tem até mais. Eles planejam aí durante um bom tempo. Porque a gente sabe que existem datas durante o ano que são muito estratégicas. Igual o Jair falou aí, a Black Friday. Quem já foi num PDV ali, numa loja, já viu o quanto muda, né? Não só a questão de preço, mas a loja inteira muda de cor, põe a cor diferente, põe as cores da Black Friday. Produtos ali são expostos de forma diferente. São enviados ali propagandas, tanto na televisão quanto nas redes sociais, sobre qual loja vai ter, quais vão ser os principais produtos vendidos. Então, tudo isso já foi planejado, gente. Tudo isso daí, já desde muito tempo, eles já sabem como vão atuar, já estão planejando. E como o Jair falou, não tem almoço grátis, não. Eles não fazem isso à toa. Esse dinheiro não vai sem ter um retorno, não. Então, com certeza, eles sabem o que eles estão fazendo. Tchau. 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 Tchau.